Aqui eu tô torcendo pra G2, velho, pra ver se quebra um pouco essa hegemonia aí da era Gambit, herói, que tá ficando chato, né, velho? Não, não, cara, ó. Tamo junto, é God, né? Esse ponto de interrogação, ah! X, né? Vou presenteando também os subs, cara, é... Torcer um pouco pra quebrar aí essa hegemonia aí da era Gambit, velho. E a G2 é um time que tá jogando um CS alegre, velho. Eu acho que dentro dos CSs mais... Os CSs mais corretos, o da G2 é o menos correto. Salve Sorocaba, salve Campinas. Então, estamos aí, primeiro dia de semifinais. Hoje vai ser tudo semifinal, são duas no caso. A Gambit vem de Limão, Inters. Salve, galera, de boa! Som aqui, está fortalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis pra vocês. Mais códigos pra vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar skin de graça. Não esqueça de utilizar os três códigos da descrição e aproveitar o site completo. Muitas skins de CSGO e variados jogos diferentes pra vocês ganharem. Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo. Ou também vender, se caso queira. Tem vários modos de pagamento e depósito. Você sendo o prêmio no site também, rapaziada. Você terá diversos benefícios e mais vantagens. Soma Case, primeiro link na descrição. Primeiro round armado, eu tava dando, eu tava dando, calma, eu tava dando o RT lá na Fórmula 3, que tá justamente, velho, com as imagens aí do nosso Enzo, velho, as imagens aí do nosso Enzo. Será que tem imagens no alambrado lá do apocão, velho? O Discord lá do apocão tá lotadácio, né, velho? O Discord lá do apocão tá lotadácio, né, velho? Eu não sei, velho, eu queria acompanhar. Limados, né? É... Salve, Gal. Passo os 30 dias pensando que mensagem eu mando dessa vez, e no final das contas só quero pedir um salve e dizer quem tamo junto. Qual a melhor capital do Brasil? Ah! Isso mesmo, má? Cê é? Ó, 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 G, 3, X... Eu entrei, eu entrei aqui no Discord, eu entrei aqui no Discord. Peraí. Lininha. E como é isso? Salve! Salve! 11 meses, TMJ, gente. Ah, vambora, empurra, Enzo, vambora, hein? Vambora, hein, velho? Vambora, Enzo. Meu Deus. Salve, rapaziada, vambora. Vambora, empurra. Salve, Gal. Manda salve pro grupo. Não apostará mais, pelo menos, nessa primeira... Semifinal, são duas semifinais hoje, né? Como semifinal, duas. Obrigado, uns oito meses. Manda salve pra BH. BH é quem? BH é mais. Gal sabe o que a Fúria tem igual ao Gabigol. O quê? Os dois NN deram certo na Europa G. Não, cara. Mime. Mano, mas esse negócio de não dar certo é eu pegar playoff top 6, velho? Porra. Mano, essa jornada a gente fica... Eu sei que tem meme, né? Empurra o tubarãozinho, viu, Caio? Um salve pro gordo. É... Cara, a gente... Salve, Gal. Salve? Tá bem? Tô bem. Você conhece o app da Eirado pra quem tem pet em casa. Não conheço. Eles entregam tudo com frete grátis. É? Fica a ideia pra tribo também. Bom, tamo junto. Bom demais. Zé.nau, tamo junto. O aplicativo aí que entrega coisa de pet em casa. X? X? Mano, esse negócio é... Ah, mas vai ficar top 6 pra sempre. Tá ótimo, velho. Tá ótimo esse negócio. Porque você ficar top 6 pra frente, significa que você tá tendo regularidade, velho. E aí você fica no sonho que... Ah, porra, um time pra ser campeão. A gente sempre teve times que pra ser campeão, o time ele vai chegando, velho. O verdadeiro time campeão, ele vai... Vai martelando, vai martelando, mora em caixa. Esse negócio do time chegar lá, ganhar uma e sumir... É? Também não é... Eu disse o pano, velho. Empurra o tubarãozinho. Emburra. Tamo indo agora, ó. Relargada. Relargada. Bom dia aqui, ó. Mano, 6x1, velho. Tá tendo jogo aqui? Não tá, velho. Toma. Opa. Nico, 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 Nico. Essa game está muito difícil. Nico, 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 Nico. Aqui um 2x2 que pode ser perigoso. Round era um round aí, né? Pistolinha, colete. Agora o Nico, 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 Nico já tá de... Com uma kill, continua com a igu colete. O Nexa tá de AK. Agora, ó. Na Fane e Limão aí no retake. Ó. 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 Toma. 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 E toma 6x2. Que... E 2019, certo? Vocês lembram? Eu postei em 2019. Eu postei um Twitter falando do Zayu. Que o Zayu seria o top 1 do mundo naquele ano. E meu amigo, o que me arrastaram. O gordão tá bêbado. Aonde que ele é melhor que o Simple. O gordola tá maluco. Ele não sabe de nada. Nossa, que vergonha. Ah, apaga, apaga. O Devaez postando apaga, apaga. E meu irmão... Deu no que deu. Deu no que deu. Ah, isso foi na cagada. Foi na cagada. Meu irmão aqui já vai guardar. É 7x3. A G2 vai tentando. Que era óbvio, velho. Que era óbvio, velho. Que era óbvio. Era óbvio. O cara fala era óbvio. Tão óbvio. Só corre com um carro bom, velho. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vambora. Segundo lugar tá bom, velho. Segundo lugar tá bom. Né? E é... Mano, já tá da hora pra caramba. Ver aí a corrida toda. O Enzo em destaque, velho. Porque, né? Ele tá ali. Primeira, segunda colocação. É o grande chafariz. Chamariz, né? Do rolê, velho. Então, vamos que vamos. Aqui é 8x4. Já vai aí. Vem do retake. Mais um retake aí do time da Gambit. Não vai ter muito o que fazer. É aí óbvio. Bomba defusada em 9x4. Olha. O que faz? Pega. Eu sabia, Gal. Eu sabia que você também curte a F1. F1 é tudo de bom. F1 é muito bom demais. 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 Não. Agora a F3 é melhor ainda. Enzo veio com a viagem triplicada. KKKTMJ. Tamo junto. E mano. Vamos lá. Volta 14 de 22. Tudo que eu quero é ver o tubarãozinho no pódio, velho. Enzo entrou na volta e perdeu, mas ele vai voltar pra primeira. Vamos esperar, né? Cara. Tudo que a gente... Certeza que ele não errou. Certeza que essa carroça, velho, aí que deram na mão dele, velho. Deve estar com um parafuso solto no pneu ali do arrebite, velho. Então, calma aqui, ó. O Nico já vai tentando junto. É ele, Jax. O Hunter já foi. É 2x3. Não acerta. Agora é só o Jax que vai ter que fazer milagre. Tão indo pra cima do tubarãozinho, cara. Tão indo pra cima do tubarãozinho. Tão atacando, cara. Cadê o Caio Colei? Cadê o Caio Colei? O Caio Colei em oitavo, velho. Em sétimo. Ele passou o Edgar. Ele passou o Edgar. Ó, o Caio Colei vai pontuando nas duas corridas, por enquanto, hein? Boa, boa. O Smoller? O Smoller não vai pontuar, porque ele saiu no... Mano, que bé... O carro do Enzo apagou. Ele não tomou punição? Ele não tomou punição? O carro... Eu falei, é uma charrete, velho. Uma charrete. Uma charrete, velho. Nossa senhora. Uma charrete, velho. O carro dele apagou, cara. Eu não acredito. É só o começo da Fórmula 3, né? Salve, cabeça de caixa d'água. É só o começo. É um salve. Tá bem. Lê, tá bem. Tá bem. Ratinho, tá pá. Tá pá. Você e uma inspiração ao TMJ. Tamo junto. 3, x, 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 x. Ah. Olha. Gal, Gal. Muito obrigado por tudo que você fez por nós. Continue essa pessoa maravilhosa que você é. Manda um salve pra mim. TMJ. Tamo junto. Olha. Olha. Gal, para mim, não foi nada. Incidente de corrida, mas ela quebrou o carro dele. F. É, então. Olha. Gal, quando vai ter rafo, projete-o em ter com a... É duro, velho. É duro. Ousadir e cobertir. Não, não, então. Essa charrete. É, é. Uma charrete, cara. Esse carro aí é uma charrete. Se eu usificasse, esse carro aí virava o melhor do negócio. Só passando pra falar que você joga muito no FIFA, só para de fazer tanto um dois que vai jogar melhor G3, x, x, x. Mas no futebol não é um dois? No futebol não é um dois? No futebol não é um dois? Não, não. Não, não. No futebol não é um dois? Eu rodo o carro. Gal, manda um salve para Queiroga, o mais embaçado do Brasil. Salve Queiroga! Que avala, né? Olha o que ficam falando, velho. Olha o que ficam falando. Oi. Bem. Bem também. Bem também. Vim para dizer que o FNX está ONU de férias com o ex. Ponto, ponto, ponto. F. De férias com o ex. Tá, então. De férias com o ex com o FNX. É... Salve Gal. Balalaika na voz mandando salve para nós. Um salve balalaika. Dez meses de inscrição. Tamo junto. Te amo e amo a tribo. Também te amo. Tamo junto. Aproveitando, vamos fazer um vídeo no Tik Tok TBM. É? Nós dois pelados, dentro do carro com vidro fechado e o som tocando baixo. G ponto de interrogação, três ponto de interrogação pelado. Começou, né? Começou. Vai lá. Vai ser... Vai ser... É aquilo. Ninguém mandou o Enzo colocar o logo da FURIA no carro. Não, olha lá. Cara, olha lá. Aí... Aí que começa a patetada, né? Tem nada a ver, velho. Continuando. Eu juro que eu sou muito seu fã. Quero te conhecer. Mas agora estou com medo de tirar uma foto com você e te dar um abraço. Não. Caldo céu. Essa zica de hoje vai entrar para a história. Não, não, não. Cara... Mano, vocês acham que isso daí é zica? Vocês não viram nada não, cara. Vocês não viram nada não, velho. Não é? Não é? Pô, você está achando isso daqui é zica, cara? Isso daqui foi um dia normal de trabalho aqui no escritório, velho. Fala. 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 da FitForce aí, tamo junto e perdão, viu? Eu tava aqui devagando sobre... E aqui acabou, né? Aqui acabou. Ó, sem tempo, irmão. Isso é bom, mas não tem como devisar. Salve, salve. Hum, um salve, salve. Um salve aí, Juju. Deixa ele assistir os campos de CS, Juju. Gal, Gal, come, caçador de gordo já pegou o BT. Tá na área, né? Tá vindo aí. Tá na área. Salve, salve pra Santos 013. Salve, Santos 013. Um salve pra Santos aí, 013, tamo junto. 013, né? No caso, DDD 013, né? Quem é de 013 aí, Baixada Santista? Tamo junto. Caçador de gordo pegou o BT, Gal, corre. Corre, Gal. Vai, vai. Faz mais cinco flexões. Agora, dez abdominais. Ah, não, essa daí é velha. Essa daí é velha. Passa o fundo, é quem? Abraço pro Jaime Luciano. Jaime Luciano. Tamo junto, mas não tão junto. Salve lá, Jaime Luciano. Salve, Gal. Salve, CZ. BH é sempre nós. Manda abraço pro Real Ganjaman e o Rastinha. Real Ganjaman e Rastinha. Um salve, viu? Grandes jogadores aí e grandes amantes, né? Um casal, não é? Chat, olhem por outro lado. Enquanto a charanga funcionava, tubarãozinho tava fazendo volta mais rápido. Tava, tava. Isso é talento. É tirar leite de pedra e não desistir. Exatamente, cara. Exatamente, velho. É isso que os caras olham. A escalação já foi, velho. Esse aqui é o segundo mapa. Esse aqui já acabou, cara. Gal, manda um salve pro Rio. Salve para o Rio. O Rio de Janeiro continua lindo. Salve, Rio. Salve, Gal. Salve. Você acha que esse ano vai ser possível ter a BGS? Teria alguma informação? Grande abraço. Mano, eu acho que aqui no Brasil, a gente não vai ter eventos presenciais desse porte aí, que nem a BGS esse ano não, cara. Olhando pra você, eu lembro dos hordos Poe Rangers. Só o Cabeção. Um salve para Maracanau. Salve, Maracanau, no Ceará aí. Fiscal de Cabeção na área, né? Salve, fiscal de cabeça. É... Eu acho, né, velho? Muito difícil aqui. Esse ano a gente ter algum evento presencial de porte que nem BGS. Gal, o que você fez com o Enzo hoje foi criminoso. Ah, cara, foi criminoso. Cara, não foi. Tamo junto, tamo junto. Acontece, velho. Acontece. O que a gente fez hoje acontece, né? Boa tarde, Gal. Boa tarde. Piloto de avião da tribo aqui. Ó, piloto. Passando para desejar um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Piloto de avião da tribo, tamo junto. 3 a 0. Vai segurando o primeiro pontinho. A não ser que limão tenha o plano. Salve, até programador desconhecido. Conhece o que ler Shinnok. Melhor jogador de MK11 brasileiro. Manda um salve para ela. Não vai para quem curte estudar ou trabalhar ouvindo um som. Olha isso. É só pesquisar por monotonia. Monotonia nas plataformas digitais. Tamo junto, velho. Parabéns, velho. Parabéns. Que tem aí muito sucesso, velho. Tamo junto. É, sempre é bom. 5 meses. Tamo junto. F, acabei de bater o carro por causa de um caminção. Saí como culpado e não tenho condições de pagar nenhum dos dois. Nossa, cara. Bom, estamos aí. É 6 a 4. O Breche vai capotando, mas não breca. Salve, Gal. Tá difícil de segurar essa rampa. Já tá rolando o sentimento dos moradores dos cortiços federais e estaduais. O que você pensa sobre isso? Eu não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Eu vou ver sozinho. Eu vou ver sozinho esse clipe e você não vai saber qual vai ser a minha reação. Ah, eu vou te deixar maluco hoje, todinho. Ah, bane ele, mãe. Bane ele, mãe. Ah, tá aí, ó. Roundzinho, um x-2. Toma, rasgado. Ah, você não, não. Clipe, por favor, não aguento mais esse menino gritando e pulando pela sala. Não, vai ficar. Ela já reagirou no ventilador de vento. Tô ficando louca. Não. Ah, e esse clipe aí eu vou ver em off. Esse clipe aí eu já decidi que eu vou ver em off. Salve, Gal. Salve. Depois que te vi no Flow, ganhou o meu pra mim e meu respeito. Muito obrigado. Dois meses de muitos. Muito obrigado, viu? Obrigado aí. Tamo junto, velho. Muito obrigado. E aqui a C4 plantada mais uma vez. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Agora estamos... Salve, Gal. Salve, Gal. Isadora Yuri, que é sua fã. Um salve para... Você é top. A Isadora Yuri. Meu, muito obrigado. Salve, Megela Isadora. Tamo junto. Mas não tão juntos. Estamos aí agora. Mais um round. Gal. Minha esposa não aguenta mais sua voz. Por quê? Ela sonha com ela. É, filho. Ué... Essa semana é uma... Fifeu. Um salve para Fifeu. Essa semana aí vai entrar coisas. Boa Gal, já comeu? Quando você vai convidar o Zagalo para o Fifinha? O Zagalo joga aqui também. Hoje... Nossa, o Jack, você viu? O bicho foi saindo meio que... Né? Está vivendo o game, o Jack. Nossa, se os caras tivessem uma HE, né? Nossa. PRFF. Um salve. Um salve. Empurra 10k na betoneira. Vou pegar aqui. Um salve para o caçador de cavaços do Ita. G. O Cusbita. Um salve aí, ó. Vamos colar lá na betoneira, lá, ó. Se ficou tranquilo, mamou o chá. Ó. Fifeu. TV barra BTZ TV. Cesse sim o lobby 1.6. Hoje tem pro clubes. Manda salve para o João Picoli e para a cidade de Pato Branco, no Paraná. João Picoli e a cidade do Paraná. João pega na minha mão. João pega no meu pé. João dá um salve. Salve. 3x. X. Falando que ela tapar porque você vê muito eu e não vê ela e aí você quer que eu peça pra ela, cara. 3 meses patrocinando essa patetada diária. G. 3. X. Vou mandar um recado pra ela aí. Foge dessa mula. Foge, pega suas coisas. Ou então manda essa mula embora. Porra, que animal, né? A mejeira tá brava e aí ele quer falar que não vai mais me ver com através de um clipe Olha. Esse é o plano que ele conseguiu pensar sozinho, né? Esse é o plano que ele conseguiu pensar sozinho. Já que a mejeira tá brava e quer terminar comigo que eu assisto muito o Gaulês, eu vou pedir pro Gaulês mandar um clipe pra ela, né? Seja aí uma fase aí de muita bênção aí, né? Muitas coisas, realizações. Tamo junto e vambora. Agora, ó, não chegamos nem nas 14 horas e já estamos aí, Gambitos 14, G29. Eu não sei se adianta, quem tá perguntando, adianta, não adianta, adianta, não sei. Não, 97% de eficácia é bom. É bom. A camisinha tem 98%. Ah. Anticoncepcional feminino tem 99%. Ah. O medo é tomar a injeção e a vacina ficar do tamanho da sua cabeça. É. F. F. É, então, eu não mancho, mas me parece aí um, 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 um rolê, um rolê interessante, né? Como, um, 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 talvez um a mais. Salve, Gal, manda um salve pro meu amigo Drianzão. Ele é o seu maior fã. Salve o Drianzão. Um salve aí para o Drianzão. Tamo junto, Drianzão e o Helzio, o casal aí. Salve. E vambora aqui, velho. Ainda tem jogo, mas talvez não é tão jogo. Gal, Gal, fiquei com a menina que meu amigo gosta. Fale pra ele. Cara, faça o que sua consciência manda, velho. Só tem que ligar os sete meses, o que estou claramente mais burro. Obrigado. Tamo junto. Né? Faça o que a sua consciência mandar. Alá, Alá, Nianzão, John Nianzão, quem tiver precisando aí, ó, John Nianzão. Por meio deste pedido, a Confederação Brasileira e as aeronáuticas brasileiras pede com clemência que vossa senhoria não saia para a rua nestes próximos dias por conta do foguete desgovernado. Não, não, aqui acabou, cara. Aqui acabou ou não? Bom, 2x2 aqui acabou, velho. Aqui acabou. Ah, e mais uma final aí. Pode computar aí mais uma final para o time da Gambit. Salve, Gal. Japa do Cavaco aqui. Minha esposa e eu trabalhamos juntos. Salve, Japa do Cavaco. Um restaurante. Um restaurante.